Vamos ganhar dinheiro? Vamos ganhar dinheiro na internet? Cara, tem seis formas aqui, novas, novíssimas em folha, que eu descrevi, que eu pesquisei, que eu estudei e que eu vejo na prática muita gente ganhar dinheiro aqui, inclusive eu ganho dinheiro em algumas dessas, pra você, cara, que é ganhar dinheiro na internet, que é trabalhar de casa, investindo quase nada ou muito pouco, pra você nadar de braçada nesse universo aí azul, que é o universo do marketing digital. Então bora que esse vídeo tá animal, 6 e 10, que realmente funciona pra você ganhar dinheiro na internet em 2023. Editor, roda a vinheta, por favor, vem, 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 vem. Fala, players, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo desse canal, que é o maior canal de franquias, negócio, empreendedorismo, renda extra, formas de ganhar dinheiro na internet que existe no Brasil. Meu nome é Rafael Matos, eu vivo, respiro, sonho e empreendedorismo todos os dias e eu tenho esse canal no YouTube, cara, que eu posto 3 vídeos por semana pra você que tá interessado nesse universo. Ganhar dinheiro, sabe? Quer parar de gastar o teu tempo assistindo vídeo no YouTube, assistindo Netflix ou ficando, sei lá, cara, sabe? De pernas pro ar. Você quer começar a aproveitar o teu tempo, às vezes ocioso, que você tem, fora do teu horário de expediente, do teu horário comercial, ou até mesmo você que é um autônomo, que já empreende com alguma coisa ou nunca empreendeu e quer entrar de cabeça no universo da internet e ganhar muito dinheiro. Presta atenção porque eu trouxe aqui, ó, seis ideias que funcionam de verdade nesse ano, tá? Porque tem muita coisa que funcionou no ano passado, tem muita coisa que funcionou antes da pandemia, tem muita coisa que muita gente vem falando por aí, mas eu vou te trazer aqui coisas que você nunca ouviu falar. Então vamos nessa porque interessa, porque a primeira delas é uma parada que eu vou te dizer, ó, preste atenção, eu venho fazendo isso e, cara, eu venho ganhando uma baita de uma grana. Pra você, pode ser uma grana absurda, tá? O que você acha de ganhar entre 2 a 3 mil dólares por mês pelo YouTube com um canal próprio sem precisar ficar gravando, sem precisar ficar investindo dinheiro em equipamento caro e bombando de ganhar dinheiro? Tô falando aqui de um novo tipo de conteúdo pro YouTube que tá dando muito certo, tá fazendo várias pessoas enriquecerem, cara. Eu conheço gente que mora no interior do interior do interior e que com apenas um computador e com essa visão ampliada do que ele pode fazer, ele conseguiu criar um canal em dois anos, passar de mais de 300 mil inscritos e tá ganhando uma renda passiva do YouTube de mais de 2 mil dólares, além de outros faturamentos que ele tem vendendo publicidade pra empresas. Eu tô falando aqui de você ter um canal de web documentário. É isso mesmo? Web documentário? Eu não sei se você já viu no YouTube algum vídeo no qual ele foi 100% narrado, alguém lendo um texto, te descrevendo sobre aquele assunto, um vídeo super dinâmico, cheio de vídeo, cheio de elemento visual, com textos, mas ninguém aparecendo e que te prendeu a atenção pra você ficar ali uns 10 a 15 minutinhos ao longo do vídeo vendo várias propagandas passar. É isso aí, cada propaganda que passa ali é um faturamento pra aquele criador de conteúdo que não precisou botar suas caras, investe em pagamento caro e simplesmente narrou um texto e editou um vídeo cheio de imagem da internet e que subiu no YouTube com estratégia de SEO, estratégia de palavra-chave e começou a viralizar pela internet. Qual é o risco de você que tá aí na sua casa pode ter em montar um canal desse e começar a subir vídeos no formato web documentário? Praticamente nenhum. Você não vai ter nenhum custo investimento, praticamente nenhum. Em segundo lugar, tem muita gente ganhando dinheiro vendendo curso na internet, o famoso infoproduto, né? As videoaulas, as lives, os lançamentos, mas cara, esse mercado aqui tá cada vez mais competitivo. Tem muita gente ganhando grana, mas tem muita gente tentando ganhar dinheiro com ele. O que eu quero te falar aqui que tá funcionando muito em 2023 é você vender e-books baratos sobre algum tema específico que soluciona a dor de uma audiência específica e que por vender um e-book que vai entregar aquilo que eles precisam por R$49,90, você consegue escalar bastante esse modelo de negócio. E bem interessante aproveitar o chat EPT e a inteligência artificial pra te ajudar na construção desse texto em cima daquela temática que você já enxerga ser uma temática interessante, onde tem pouca concorrência e alta demanda. E cara, a única coisa que você precisa, além de construir o texto com a inteligência artificial, com a ajuda dele, né? Ele vai fazer 100%. Você vai ajustar, vai fazer as perguntas certas, você vai quebrar ali aquele texto em módulos ou em capítulos pra transformar aquele material no material rico. Cara, você vai pro Canva ou você contrata algum designer pra fazer um material visualmente legal pra você, começa a fazer anúncios, cria uma página de venda em qualquer plataforma dessas como a própria Hotmart, a Eduiz, começa a divulgar e vender o teu e-book a R$49,90. Começa a vender pros teus amigos, pros teus colegas, pra galera do teu círculo ali de confiança e depois disso você passa a divulgar mais e mais na internet. Se você vender 50 livros a R$50 no mês, você tem R$2.500 de faturamento. Vê que legal. Em terceiro lugar, eu quero te falar de uma modalidade que funcionou muito bem antes da pandemia, que é o dropshipping. Só que o dropshipping hoje em dia, ele tá cada vez mais difícil. Então, tem uma enorme forma de você fazer dropshipping aqui no Brasil que tá dando muito certo. Mas antes, eu quero explicar o conceito do dropshipping. O conceito do dropshipping é simplesmente você vender um produto na internet sem você precisar ter o estoque dele. Você faz a ponte com uma fábrica ou com a distribuidora e toda vez que você vende aquele produto na internet, a distribuidora ou o próprio fabricante faz a entrega direto pro consumidor final onde você não precisa ter nenhum envolvimento com uma logística, com correios, com a embalagem de produto ou nada nesse sentido. Você ganha um percentual daquela venda que você tá fazendo a parte comercial. Mas esse mercado cresceu tanto nos últimos tempos que houve um grande gargado na logística quando você principalmente faz os contratos, as pontes com fornecedores internacionais, principalmente quando vem da China. Chama muita atenção você vender um short super barato, um equipamento eletrônico super barato, mas como vem da China, às vezes vem numa qualidade que você não confia, às vezes dura um prazo que o cliente não quer mais receber, não tem mais a paciência, e aí você como vendedor fica completamente lesado. Existe uma nova forma de você fazer dropshipping que é o chamado de dropshipping nacional. Pegando fornecedores nacionais, fazendo contato diretamente com eles e lançando esses produtos no Shopping, no Mercado Livre e em outros marketplaces, cara. Mas pra isso você precisa ter uma boa expertise em anúncios, em tráfego pago pra você levar essa galera pra tua página, que é o teu e-commerce, tua loja virtual, e converter eles em venda. Mas que tá fazendo muita gente ganhar muito dinheiro com isso, tá? Em quarto lugar, uma nova modalidade que tá funcionando muito em 2023 pra fazer você ganhar dinheiro na internet é você virando assistente virtual da sua própria casa com o seu próprio computador, da onde você estiver no mundo. Você pode se cadastrar em programas de assistente virtual pra fazer você trabalhar atendendo clientes de empresas pelo chat, por e-mail, pelo Zoom ou até mesmo atendendo pessoas que estão na loja, cara, na loja, numa cafeteria, numa lanchonete, fazendo pedidos e tendo você por trás ali da telinha ajudando, auxiliando nesse processo de compra. Inclusive, teve esse vídeo que eu vou botar pra vocês aqui agora na tela que viralizou de uma experiência de compra onde o cliente teve contato direto através do Totem no restaurante com um assistente virtual que estava na Bolívia. ou era Colômbia, agora não me lembro. Uma lanchonete normal, a galera já trabalha de home office. Aí, guys, portugues speakers? Sim, portugues speakers. Sim, sim. Oi, tudo bem? Pô, tô impressionada. Primeira vez que eu vejo isso, alguém trabalhar à distância, assim. É, então, pois é. É um método recente, que recém estão aplicando e a galera tá se acostumando, né? Pode querer. Tem gente que não gosta, tem outros que gostam. Você tá desde o Brasil ou do Canadá? Tá no Brasil? Imagina, eu tô na Bolívia. Ah, tu tá na Bolívia, sério? Aham. Caraca, que doideira. Te pagam com dinheiro do Canadá ou da Bolívia? Não, me pagam aqui, na moeda boliviana. Ah, na moeda boliviana. Ah, entendi. Boliviano mesmo. Entendi. Caraca, doideira. Não sabia que isso existia, não. Pois é, é assim. Mas já tem um monte de sucursal da Fast com esse sistema aqui, tanto nos Estados Unidos como em Canadá. Pode crer. Interessante. Bom, não importa onde você estiver, a real é que tem muita gente ganhando dinheiro com isso, hoje em dia, na conveniência da sua própria casa. Então, existem plataformas que te ajudam a encontrar esses jobs. O Nani Nani Free, Lua Orkana, diversas outras plataformas que podem te ajudar a oferecer esse serviço e a ser contratado como assistente virtual. Em penúltimo lugar, eu quero te dizer que dá para utilizar o ChatPT ou outras inteligências artificiais para ganhar mais dinheiro com outras formas e essa próxima forma é produzir conteúdo para blogs. Cara, tem muito blog que produz 5, 10, 20 artigos por dia e que terceiriza toda essa produção com freelancers, redatores. E tem gente se especializando nisso hoje em dia. SEO, produção de conteúdo, inbound e dá, dá, claro que dá para pegar a ajuda do ChatPT para te ajudar na construção desse texto, trazendo estudo, dado, pesquisa e você como humano inteligente sendo capaz de entender qual é o caminho do discurso, da mensagem que você quer passar, você aproveita essa inteligência para multiplicar o teu trabalho diminuindo o esforço, multiplicar os ganhos e diminuir o esforço sendo esse freelancer que você vai ser contratado por empresas que estão pagando a média de 50 reais por um artigo de mil palavras. Então, se você fizer, por exemplo, 10 artigos no mês, dá para você ganhar uma renda mensal de 500 reais ou até muito mais do que isso se você conseguir multiplicar via inteligência artificial. E por último, temos aqui a melhor. A melhor forma de todas é você ganhar dinheiro pela internet. Eu vou te dizer aqui todo o racional por trás e por que eu estou dizendo que ela é a melhor? Porque eu já testei, eu já validei, eu já tive centenas de pessoas abaixo de mim, comigo, validando esse processo e gerando muito resultado. Inclusive, recentemente, tive um evento presencial onde eu premiei esses empreendedores em cima do palco que tiveram resultados absurdos, transformaram suas vidas em a realidade das suas famílias, sua qualidade de vida, sua aproximação com sua família, conseguiram realizar sonhos de fazerem viagens internacionais, de trocarem carro, de mudar de casa e eu estou falando aqui do programa Revolução Digital. A Revolução Digital é literalmente um programa que revolucionou o mercado digital porque democratizou o acesso a pessoas como você que querem entrar nesse mercado digital, querem aprender como ganhar dinheiro e oferecer serviços e soluções de excelência para empresas que estão em vários lugares do mundo precisando de agências para gerar resultado para essas empresas no digital. Fazendo redes sociais, construindo sites, montando estratégias de divulgação e de presença digital e automaticamente escalando o resultado dessas empresas. O programa da Revolução Digital é um programa que vai fazer com que você talvez não tenha nenhum contato com o marketing digital entre, tenha todo o suporte da nossa equipe, dos nossos mentores, minha, dos meus sócios, contando com uma rede de apoio de uma comunidade empreendedora. Já são mais de 350 agências espalhadas em vários lugares do mundo, ganhando dinheiro com essa metodologia, montando suas próprias agências, escolhendo os nichos de atuação, trabalhando da sua própria casa com uma estrutura enxuta e altamente lucrativa. Dentro do programa, a gente faz com que você tenha acesso a toda a metodologia, sabendo vender, sabendo entregar e gerir uma microagência de marketing digital e faturar entre 20 a 30 mil reais por mês e a gente faturou muito mais do que isso da sua própria casa. Apoiando esses micro e pequenos empreendedores a gerar mais de resultado na internet. E o que a gente te dá nesse programa? Um conteúdo mega atualizado e relevante para você ter acesso a o melhor conhecimento de todos do marketing digital. Uma plataforma com centenas de aulas que te apresentam a metodologia certa para você começar do zero e ganhar muito dinheiro com marketing digital. E além disso, mentorias mensais online onde eu e os meus sócios entramos ao vivo e olhamos para você. Conhecemos você a fundo, entendemos o teu contexto, o que você tem de experiência profissional, qual é a bagagem que você traz para esse negócio para te apoiar e te conduzir no caminho, te mostrando a forma ideal para você penetrar no mercado e ter muito resultado. São 12 meses de muito acompanhamento com mentoria, consultoria individual, com network incrível, com vários empreendedores do mundo, com acesso às melhores plataformas que a gente dá e às melhores freelancers para você contratar e não ter trabalho operacional por trás. Inclusive, tem empreendedores na Revolução que vendem sites a R$4.000, contratam freelancers que a gente traz na base por R$1.000, R$1.500, tem um lucro ali de quase R$3.000 nessa operação fazendo somente a parte comercial. Tudo isso a gente ensina na Revolução. Então, sim, a Revolução Digital é o caminho comprovado, seguro para você empreender no mercado digital com acesso a todo esse conhecimento completo e atualizado e ser mentorado pessoalmente pelos maiores nomes do digital no mercado. Então, se você quer entrar nesse programa e passar 12 meses de acompanhamento comigo, entrar nesse mercado digital com força e dar de braçada nesse oceano azul que é o mercado de agências de marketing digital, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo do programa Revolução Digital para você aplicar e quem sabe você não faz parte desse programa e está junto com mais gente. Para finalizar esse vídeo eu vou deixar um trechinho do último evento que a gente teve aqui de premiação para os nossos empreendedores de taxa que vieram de vários lugares do Brasil que subiram nesse palco para serem reconhecidos e homenageados e quem sabe você não será o próximo. Um grande abraço, player, e como sempre, a gente encontra no próximo vídeo. Valeu, fui! E aí E aí E aí